Bem, primeiro, eu não estou do lado de nenhum deles, nem da treta, sinceramente, acho isso uma tremenda falta de assunto, para ser sincero com vocês, primeiro ponto, segundo, cara, eles se entendam, não quero falar disso não, acho uma tremenda bobagem isso, o Romário falou por causa do Mundialito, dá um tempo, Mundialito, o Roberto Carlos chamou de Mundialito, jogador do Manchester United, como diria o outro lá, estava na piscina lá do hotel, todo mundo tomando caipirinha, não vale esse sofrimento não, bobagem isso aí, besteira, próximo, a galera falou aqui, Romário torce para ele mesmo, diz aqui o Emerson, o goleiro falou, Edmundo nunca jogou nada, não, jogou e jogou para caramba, Edmundo não jogou nada? Pelo menos o campeonista faz a gente rir um pouquinho, Edmundo não jogou nada, vou te contar como se escreve bobagem em chat, ô Júlio, filtre isso aí Júlio, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, me ajuda, é brincadeira meu irmão, o cara teve a coragem de escrever que o Edmundo não jogou nada, fala o nome do campeão de novo aí, o Tiro, é para te rir um pouco dele, pulou aqui, peraí, daqui a pouco volta, pulou aqui, o cara disse que o Edmundo não jogou nada, é isso mesmo, pô, peraí meu, fala sério, o Romário jogou mais, agora, é um pouco isso, o Romário não tem identificação com nenhum clube, nem com a seleção, tem com ele mesmo, exatamente, concordo totalmente, o Romário não tem, o Romário se identifica com o Romário, Exato, o Romário se identifica com o Romário, tem outras tretas aí, entre esses caras, outros caras, até na política é assim né, até na política é assim, é exatamente, é isso, então é besteira, e acho que a questão do pênalti no futebol, ele é tão, e o Romário, de fato, quando ele fala a frase lá do abençoado para o pai do céu, ele foi mesmo, porque o pênalti dele bateu na trave e entrou, o pênalti do Zico, o Bates defendeu, o pênalti do Edmundo foi para fora, só que é um pênalti, é um detalhe, se o pênalti dele bate na trave e vai para fora, e o Brasil não ganha a Copa, talvez ele não fosse tão laureado como ele é, mas tem isso, no futebol tem isso também, tem esse detalhe, e ele se julga melhor que o Zico, sabe aquelas coisas que tem na moda hoje, que você chega para o cara e pergunta, você jogou mais que quem, que todo mundo fala, vale a pena você pegar, você jogou mais que quem do Zico, e você jogou mais que quem do Romário, o Zico é um esforço para ele dizer que jogou mais que alguma pessoa, é verdade, eu acho que o Romário jogou mais que o Pelé, é brincadeira, o Romário jogou para caramba, mas é o maior mala do futebol brasileiro, olha, não é por falta de cortes que esse programa, mas é, e não é? Mas é essa malice do Romário, do Zico, só rapidinho, é muito interessante, porque é verdade, ele se esforça para falar se ele jogou mais que o Platini, não, acho que a gente era parecido lá, você fala, jogou Zico, jogou, e aí quando tem algum cara que ele acha que jogou mais que ele, parece que o cara jogou 20 vezes mais que ele, é, Maradona, não, esse aí jogou muito mais que eu, o Cruyff, muito mais, aí Neymar e o Ronaldinho, os caras são mais habilidosos que eu, talvez eu pudesse ser um pouco mais objetivo, o cara, ele não consegue falar, mostra muito o que ele não quer. A humildade em pessoa, está falando aqui o Vinícius Oliveira, exatamente, ele é, ele é um cara que... O Romário respeita um pouco o Ronaldo, que jogou mais que ele, evidentemente, e um pouquinho o Pelé, o resto, ele passa... E já não respeitou o Pelé, né? Sou mais Romário que o Ronaldo, hein? Exato. Cara, eu não sou não, acho que o Ronaldo jogou bem mais que o Ronaldo. Bem mais, não, ficou mais que o Ronaldo. Romário contra o Ronaldo era a grande discussão ali, anos 90. É, claro, o Romário veio jogar o estadual do Rio e o Ronaldo ficou jogando lá na primeira divisão do futebol mundial, né? É, pra quem não queria falar sobre isso, até que falamos bastante, hein? É, mas é, o Romário não aguento ficar quieto, não. Precisamos de um programa Romário contra o Ronaldo. E essa malícia do Romário aí conquistou muita gente, é uma malícia diferente. Não é aquela arrogância pura e simples, é uma marra do bem, é uma marra... Do bem? Nossa senhora, rapaz. Pelo amor de Deus. Uma vez um cara falou um negócio que eu achei interessante, que é o rompimento de uma geração pra outra. É a geração. Fui eu mesmo. Zico, Pareca, Sócrates e tudo mais. Fui eu mesmo. Eu mesmo. Você que falou isso? Não, não, rompimento comportamental pra você? Foi ele que falou. Na década de jornada. Não, Arnaldo, deixa eu dar o crédito lá no meu ouvido, Tironi. É o rompimento comportamental pra outra geração, do Romário, do Careca, que eram caras bons pra caramba. Mas eles mesmo eram mais humildes do que deveriam ser, assim, do ponto de vista do que eu joguei e tal, pra uma outra geração, do Romário, do Renato Gaúcho, que fala até hoje mais que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então tá dado crédito aqui pro Arnaldo, perfeito. Talvez eu tenha falado isso pra ele e ele roubou, mas... Talvez eu tenha, eu mesmo tenha falado isso pra ele e ele deu aquela... Como é que é a frase? Usurpada. Usurpada, exatamente. Ah, aquele verbo que a gente fala só no boteco. Aquele verbo que a gente usa. É, tem um verbo específico, né? Exato. Tem um verbo específico pra ele...